Música Ótima notícia confirmada para os aposentados e pensionistas do INSS. Foi assinado o 14º salário, tem uma surpresa muito boa que você, beneficiário do INSS, vai gostar de receber. No vídeo de hoje eu vou dar todos os detalhes sobre a liberação do pagamento do 14º salário através dessa grande novidade e também vou trazer aqui o calendário oficial do INSS com as datas de pagamento dos beneficiários desse mês. Com certeza só notícia boa que vai deixar você e a sua família muito contente. Por isso eu já peço para você chegar aqui deixando seu like nesse vídeo, pois com o seu joinha você ajuda que mais pessoas recebam essa informação e assim elas também fiquem bem informadas. Clica no gostei, compartilhe com seus amigos e vamos às novidades. Mas antes de mais nada eu já conto com a sua inscrição aqui no canal para ser uma pessoa melhor, sempre bem informada e atenta às novidades. Se você realmente quer receber esse 14º salário, então se inscreve aqui no canal, pois aqui você sempre vai encontrar todas as últimas informações a respeito do pagamento desse benefício. Vamos direto ao que interessa, vamos falar aqui sobre o pagamento do 14º salário. Uma ideia criada por um grupo de youtubers composto pelo canal João Financeira, pelo Milton Dantunes, Felipe Brito e Sandro Gonçalves. Esses quatro youtubers se reuniram e resolveram criar um abono extra para ser pago ao aposentado e pensionista. Esse abono extra foi criado e a partir dele então surgiram dois projetos de lei, o projeto de lei 3657 do senador Paulo Paim e o projeto de lei 4367 do deputado Pompeu de Matos. Ambos os projetos buscam ajudar o aposentado e pensionista do INSS a ter melhores condições financeiras nesse crítico momento de pandemia, onde as coisas estão ficando cada vez mais caras e agora no pós-pandemia ainda tudo está subindo cada vez mais. Esse projeto, criado lá no ano de 2020 no auge da pandemia e dos causos de Covid, agora trouxe um novo projeto que pode ser implementado ainda esse ano envolvendo esse 14º salário. O pagamento do 14º visa liberar um abono extra, ou seja, um 13º salário extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. O pagamento desse benefício varia de um salário até no máximo dois salários mínimos. Ou seja, se você recebe 5 mil reais do INSS, você não vai receber um 14º salário de 5 mil reais. Você vai receber um cálculo proporcional entre um salário mínimo de 1.212 até dois salários mínimos. Esse cálculo, claro, pode ser definido e alterado conforme a aprovação desse projeto, pois ele já foi aprovado em algumas comissões da Câmara dos Deputados e agora está tramitando na última comissão, que é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, onde busca viabilizar a questão jurídica para ver se não tem nada de inconstitucional nesse projeto e ver se realmente é um projeto justo para ajudar o povo. Com certeza, o número de cobranças em cima desse projeto está aumentando e a novidade que tivemos foi a assinatura de um requerimento de urgência para que esse projeto seja colocado em pauta e votado na Câmara dos Deputados. Esse requerimento de urgência, feito pelo deputado Charles, agora já consta com o número de assinaturas necessários para que, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque em votação e, a partir daí, então, o 14º salário seja pautado e as pessoas decidam se ele vai sair ou não, algo que é muito clamado por toda a população. Se o 14º for aprovado, possivelmente ele tem chance de ser pago ao fim do ano, já que agora nós tivemos a antecipação do 13º salário com os pagamentos ocorrendo nos próximos dias, dentro do dia 25 de abril até o dia 6 de maio. A segunda parcela do 13º vai ocorrer do dia 25 de maio até o dia 7 de junho. Essas foram as informações da live de hoje, uma live rápida e objetiva para você ficar bem informado e ganhar mais dinheiro através das informações. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho